Olá pessoal, estamos aqui no município de Penha Na praia do Trapiche Vamos dar uma olhada aqui No domingo, dia 29 de outubro de 2023 Fim de tarde Aqui tem uma pousada chique No domingo, dia 29 de outubro de 15 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 de RESTAURANTE CASA DO TEMPERO ALIQUE ALIQUE Valeu Barco pirata Restaurante Casa do Tempero Aqui o pessoal trabalha com artesanato de madeira Parque Terra Atlântica Um parque ali Aqui tem um restaurante A Líria Estacionamento deles Aqui tem um estacionamento Você paga uma taxinha Até as 18 horas Até as 6 da tarde só No verão Olha o trapiche é esse ali Cadê esse trapiche ali Estão com o fuga de jeito ali Que está louco Deu-s-o ler E aí E aí E ali eu imentei que o vinho tinha debaixo da casa da pequena Pronto, os barquinhos, né, todo pescador, ó A tomo se está se divertindo aí, ó Lá no finalzinho, ó, naqueles matos lá, é a praia do Cascalho, tá, Lina? Tem um pôr do sol muito lindo lá, tá? Olha aí, ó Tem um vídeo Tem um vídeo Bem-vindo à armação A maçã do Itacorói Itacorói Ué, que é da praia do Trapicho, então Tem um pinta ali, com as pequenas? Então, algum problema? Sim, não é o nome da praia Praia, praia é a maçã aqui É? É E a Trapicho É aqui, tá em cima dele Valeu E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Essa igreja aí gente No tempo dos escravos Construir as igrejas Com aquela gordura De baleia Até hoje em pé A maior parte De todas elas são do mesmo estilo Mesma cor, mesmo modelo Atrás lá tem um cemitério Mas tá fechado Mas o tamanho da porta ali Tamanho da porta Ali tem um inscrito Vamos ver o que que diz Capela de São João Batista Ali atrás no cemitério Olha o tipo Beleza então? Valeu, um abraço Obrigado E como disse, tudo de bom Valeu, obrigado Não esqueça o likezinho Valeu, abraço Obrigado O que tighten da Maria É isso Lá Depois Até rice Boca oyu Boca